Aqui vem o Boom Shakalaka! O Boom mais jovem da história da NBA, logo em seguida o Markel Fultz foi lá e bateu o recorde dele, alguns dias depois. Também na terça-feira foi batido o recorde de inscritos em um dia, 806 novos inscritos na terça-feira, recorde absoluto da história do canal, o recorde anterior era 722. No dia 16 de junho de 2017, que eu já tinha citado que era o dia anterior, com mais views antes do último domingo. E falando em inscritos, estamos chegando logo mais a 50 mil inscritos no canal, nesse momento são 48.200 e poucos inscritos, e eu queria fazer algum vídeo especial de 50 mil, então se vocês tiverem alguma ideia relacionada ao fato de o canal estar chegando a 50 mil inscritos, me digam. O vídeo de hoje, o que que é? No dia 10 de agosto do ano passado, eu fiz um vídeo de teste de conhecimento perguntando para vocês se vocês sabiam para qual time tinham ido 20 Free Agents daquela época. Então eu decidi fazer algo parecido, não só com os Free Agents, que nem aquela vez, teve muitas trocas bombásticas agora nessa off-season, então jogadores que trocaram de time não só na Free Agents, mas também através de trocas. Eu não peguei só os jogadores mais fáceis, eu não coloquei Kevin Durant, eu não coloquei Russell Westbrook, eu não coloquei Kawhi Leonard, esses jogadores todo mundo sabe para que time eles foram. Eu peguei pesado, alguns jogadores um pouquinho mais fáceis, mas de um modo geral, são jogadores bem difíceis de saber para onde eles foram. As regras desse jogo são assim, pausem esse vídeo agora, vão lá buscar um papel e uma caneta, vocês vão marcando se vocês acertaram ou erraram cada um dos 20 jogadores, lá no final do vídeo vocês dizem nas respostas aqui nos comentários do vídeo quantas vocês acertaram. Beleza? Então vamos começar com o primeiro jogador? O armador Lonzo Ball, irmão de Lamelo e Dícola, o outro Liângelo e filho de Lavar Ball, ele saiu dos Lakers e foi para letra A, Los Angeles Clippers, letra B, New Orleans Pelicans ou letra C, Oklahoma City Thunder. Lonzo Ball foi para 3, 2, 1. Letra B, New Orleans Pelicans, ele foi um dos jogadores envolvidos na troca que levou Anthony Davis para o Los Angeles Lakers. Número 2, o armador Quinn Cook saiu do Golden State Warriors e foi para letra A, o Los Angeles Lakers, letra B, o Orlando Magic ou letra C, o Phoenix Suns. 3, 2, 1. Los Angeles Lakers, letra A, ele assinou um contrato de 2 anos e 6 milhões de dólares para jogar ao lado de LeBron e Anthony Davis. Número 3, o veteraníssimo Tyson Chandler, acabou de assinar por um ano com qual franquia? Com o Chicago Bulls, onde ele começou a carreira dele? Com o Houston Rockets ou com o Washington Wizards? Tempo, 3, 2, 1. Houston Rockets, ele assinou pelo mínimo de veterano, que nem eu falei, por um ano e agora defenderá o time do Houston Rockets. Número 4, Frank, The Tank, Frank Kaminski, terceiro, saiu do Charlotte Hornets e agora ele vai jogar por letra A, Philadelphia 76ers, letra B, Phoenix Suns ou letra C, Portland Trail Blazers. Algum time que come essa cidade com a letra P. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Phoenix Suns, desculpem a montagem tosca, eu peguei da internet. 2 anos, 9,8 milhões de dólares é o contrato que ele assinou com o time de Phoenix. Número 5, ele estava no vídeo da temporada passada, estava recém-assinado com o Phoenix Suns, no meio da temporada foi para o Washington Wizards e agora o Trevor Ariza foi para o... Letra A, Golden State Warriors, letra B, Indiana Pacers ou letra C, Sacramento Kings. Tempo, Trevor Ariza foi para 3, 2, 1. Sacramento Kings, um contrato de 2 anos e 25 milhões de dólares, o Sacramento Kings gosta de gastar um dinheiro. Número 6, David Nwaba era um dos poucos free agents restantes, alguns dias atrás estava sendo disputado por vários times e ele acabou, letra A no Atlanta Hawks, letra B no Brooklyn Nets ou letra C no Memphis Grizzlies. David Nwaba acabou no... 3, 2, 1. Brooklyn Nets, um contrato de 2 anos, 3 milhões e meio de dólares. Número 7, Markith Morris, estava em OKC e agora ele foi para... Letra A, Detroit Pistons, letra B, Toronto Raptors ou letra C, Utah Jazz. 3, 2, 1. Detroit Pistons, um contrato de 2 anos, 6, 6 milhões e invejosos dirão que essa foto é do Marcos Morris, seu irmão gêmeo, quando ele jogava em Detroit. Mentira, gastei meu dia inteiro para fazer essa montagem com Markith Morris e a camiseta dos Pistons. Número 8, agora sim, seu irmão gêmeo, Marcos Morris, ele foi para... Letra A, Cleveland Cavaliers, letra B, New York Knicks ou letra C, San Antonio Spurs. E a resposta é... New York Knicks e aí é uma pegadinha porque ele tinha se comprometido com o San Antonio Spurs, foi anunciado que iria para o Spurs, voltou atrás e acionou por 1 ano e 15 milhões de dólares com o New York Knicks. Número 9, Jordan Bell, depois de ganhar 2 títulos pelos Warriors, saiu e foi para o... Letra A, Milwaukee Bucks, letra B, Minnesota Timberwolves ou letra C, Sacramento Kings. 3, 2, 1. Minnesota Timberwolves, um contrato de 1 ano e 1,6 milhão de dólares. Número 10, Ron Day, Hollis Jefferson, saiu do Brooklyn Nets e assinou com letra A, Boston Celtics, letra B, Miami Heat ou letra C, Toronto Raptors. 3, 2, 1. Toronto Raptors, pela barganha de 1,7 milhão por 1 ano, achei um contrato bem barato, bom reforço para os Raptors que perdem Kawhi Leonard. Número 11, o baixinho Azaya Thomas, que também estava no vídeo do ano passado, assinou com letra A, Charlotte Hornets para substituir Campbell Walker, letra B, Chicago Bulls ou letra C, Washington Wizards. E a resposta é letra C, Washington Wizards, contrato de 1 ano, 2,32 milhões de dólares. Número 12, o pivô Hassan Whiteside, depois de muitos anos de Miami Heat, agora vai jogar por letra A, Dallas Mavericks, letra B, Los Angeles Clippers ou letra C, Portland Trail Blazers. 3, 2, 1. Portland Trail Blazers, ele foi uma das peças da mega troca entre Miami, Philadelphia, Los Angeles Clippers e Portland que levou o Jimmy Butler ao Miami Heat. Whiteside jogará pelos Blazers. Número 13, Chandler Parsons, vai jogar por letra A, Atlanta Hawks, letra B, Philadelphia 76ers ou letra C, ele sai da NBA e vai jogar no Real Madrid da Espanha. 3, 2, 1. Era pegadinha, ele vai para o Atlanta Hawks numa troca que levou o Solomon Hill e Miles Plumley para o seu ex-time, o Memphis Grizzlies. Número 14, Derek Favors, saiu do Utah Jazz e foi para letra A, o Golden State Warriors, letra B, o Houston Rockets ou letra C, New Orleans Pelicans. 3, 2, 1. New Orleans Pelicans, ele foi trocado pelo Utah Jazz por duas escolhas de segundo round. Eu acho que ele vale um pouco mais do que isso, não? Número 15, Mike Muscala estava nos Lakers na segunda metade da última temporada, mas ele saiu e agora assinou com letra A, Chicago Bulls, letra B, Memphis Grizzlies ou letra C, Oklahoma City Thunder. 3, 2, 1. O Casey, dois anos, 4,3 milhões de dólares para Mike Muscala. Número 16, o gigante Boban Marjanovic saiu dos Clippers, se separou de Tobias Harry, seu melhor amigo e vai jogar letra A pelo Dallas Mavericks, letra B pelo Denver Nuggets ou letra C, de volta no San Antonio Spurs. 3, 2, 1. Dallas Mavericks, dois anos, 7 milhões de dólares, é o novo contrato de Marjanovic. Número 17, Ricky Rubio saiu do Utah Jazz, que agora tem Mike Conley e vai jogar em letra A, Cleveland. Letra B, New York ou letra C, Phoenix. 3, 2, 1. Phoenix Suns e um contrato bom, bem generoso, 3 anos, 51 milhões de dólares para Ricky Rubio no Suns. Número 18, Ennis Cantor jogou pelo Portland Trailblazers dos playoffs no ano passado como titular, mas agora defenderá o time do letra A, Boston Celtics, letra B, Los Angeles Clippers ou letra C, Orlando Magic. E o turco? Ennis Cantor jogará por Boston Celtics, dois anos, 9,8 milhões de dólares o seu contrato. Penúltimo jogador do meu teste de conhecimento, ele está de volta à NBA, Anthony Bennett, depois de jogar a última de league pelo Água Caliente Clippers, assinou um contrato não garantido com letra A, Cleveland Cavaliers, onde tudo começou, letra B, Houston Rockets ou letra C, Indiana Pacers. E a resposta é Houston Rockets, eu havia citado isso no meu vídeo sobre o Russell Westbrook, Anthony Bennett, que agora é um bom arremessador de 3 pontos, pode ajudar o time dos Rockets. Número 20, último jogador do meu teste de conhecimento, Darren Collison saiu do Indiana Pacers e agora ele vai, letra A, jogar pelo Denver Nuggets, letra B, jogar pelos Lakers ou letra C, jogar pelos Blazers. 5, 4, 3, 2, 1, nenhuma das anteriores, surpreendentemente, antes de completar 32 anos de idade, Darren Collison anunciou a sua aposentadoria e vai passar mais tempo com a sua família. Como sempre, eu fiz uma pegadinha pra vocês. E aí, quantas vocês acertaram? Peguem o número de acerto de vocês, multipliquem por 0,5 ou dividam por 2, no caso, e essa é a nota de vocês, né? Se vocês acertaram 14, a nota de vocês é 7. De 6 é 7,5, nota C. De 7,5 a 9, nota B. E de 9 a 10, nota A. Vocês estão aprovados em todos esses casos. Menos de 6, vocês estão reprovados no teste de conhecimento sobre os novos times dos jogadores da NBA. Eu pensei em fazer uma parte 2 desse vídeo, porque tem muitos outros jogadores que trocaram de time. Se vocês acham que vale a pena, digam aí nos comentários, mas se vai ficar cansativo e não, também podem dizer que aí eu não faço. Então nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Buxa Calaca. Um grande abraço e até lá.